Agora eu fiquei com um cara de 28, hein? Moleque, eu nunca fiz tanta barba. Esse ano fiz mais barba aqui dentro com os lestes do que o ano inteiro. Eu nunca tiro a barba inteira. Sempre passo em máquina 1. Eu uso a minha barba desse tamanho aqui, pra maior sempre. Eu faço a barba de maquininha. Meu nome do Presta Barba. E aí fico até a sexta, cara. Chega a sexta, eu tô barbundão. Nossa, final de semana eu barbo de bundão. Eu deixo a minha barba assim, normal, um mês, cara. Mas daqui a pouco vai parar essa coisa boa, né? É, não tem jeito, cara. De boa fase de vida também, aqui a pouco. Tô lá no Rio. Largadão. Jogado, né? Hoje eu vou fazer um style no cavanha. Bom, na real, eu tinha que acordar essas meninas, porque elas começam a fazer o almoço, né? Será que eu vou lá incomodar? Tá acordado, já. Ah, mas o ano não vai fazer o almoço hoje. Vai ser a Nath e a... Karine. Mano, nem se mete nessas paradas, né? É, né? O cara só se queima, né? Não viu eu no começo? Todo mundo ia pedir pra mim, pra eu falar de parada. Você chega como o chefe da vida. E aí, senhores rapazes e homens, rapazes e homens? Tem balde ali, não tem balde. Tem balde ali, não tem balde. Eu não tenho essa noção, senti. Ela não é uma pessoa assim. Só é, só, diria, uma grande amiga minha, só caga no maior. É. Ela é jogadora, né? Hã? Ela é jogadora. É um jogo que te acaba... Atirando no próprio pé, né? Mas... Acredito que ela vai lá fora, mano. Uma pessoa até... Ó, cara, e eu vou te falar a real, né? Ela tem um certo charme, cara. Né? Não. Ela não é aquela mulher linda, mas ela tem o... O diferencial dela, né? É, jeitinho assim. É virgem? Diz a lenda. A mulher toda desajeitada, né, Brada? Hã? A mulher meio desajeitadora, engraçada. Muito grande, não é? Eu gosto dela. Também gosto de ter gente aqui conversando, né, Dan. Daí eu tava falando pra ela, que ela tava triste, que ela não tinha que ficar triste, por causa da mãe dela, que isso era de merda e tal. Dando uns toquezinhos pra ela. Daí ela tava... Tava querendo suar o nariz. Daí eu achei que ela ia no banheiro, né? Ela chegou só um minuto. To faz... Fala. Ai, ai. Style, cara. O que tu fala é pura, Brada. Não tem muita maldade. É? Eu já dei auto-stoque nela em São Paulo e falei com todas as letras. Porque ela tá... Guai, meu amor, mulher bonita, que já tá com uma outra, aqui já é toda dos esquema. Saca, que os caras levam elas pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Paga tudo e tal Falei, não, vou te pagar só uma real Só pra você já ficar esperto e poder usar isso a teu favor Todo mundo vai querer te comer É isso que todo mundo vai querer, te comer Então pega e usa isso a teu favor, vê quem é que tá Saca, não fica É, isso é verdade Não fica iludida que o cara tá fazendo isso ou tá pagando aquilo pra ser bonzinho Ela, não, eu já sei, em São Paulo tudo tem alguma coisa em troca Eu falei, aham, você tá começando a entender agora Inclusive esse conselho, você acha que eu tô te dando por aí? Caralho, Faldinho Isso aqui, isso aqui, pelo que tá dando a entender, que tá bombando, bicho Eu acho? Não, tá legal assim, tá ligado Se duvidar, tá Tá dando mais audiência que dos artistas Será? Eu acho que sim, cara Porque os artistas não tem essas coisas que tem aqui, entendeu? Mas aí, mas a população gosta de ver um artista Todo mundo tem aquela ideia do artista que é só de personagem Ou só o cara que canta e tal E tem a curiosidade, eu tinha a curiosidade de ver como era os caras se fodendo de acordar cedo Todo sem maquiagem, todo fudido Que o nego não tá acostumado a ver Tendo que cuidar de bicho, aprender a tirar leite Moleque, imagina se a gente tivesse que uma das tarefas fosse tirar leite Ah, irmão, o horário de leite, pelo menos em fazenda, é cinco Cinco e meia da manhã, no máximo Você tira leite de tabaco Eu sei Imagina Botar o raio Eu faria, todo dia, mas não Eu também E é uma experiência que depois vai passar, né, Brian? Passou, acabou Eu fiquei imaginando ter essa experiência aqui, daí daqui uns cinco anos, assim A gente vai dar muita risada Vamos dar muita risada Muita risada disso aqui Por isso que tem que ser muito intenso, né? Tem que fazer tudo virar um dia, tem que ser uma semana, cara Acaba Acaba Um dia aí eu tava dentro de um carro, vindo pro Brasil, achando que aquela porra não chegava nunca Já cheguei, já passaram seis anos, Brian, tomando o cu Por isso que você é uma raio fazer essa trip Imagina, Brian Eu fico pensando assim, eu sentado daqui, um tempo com os meus brothers, assim Poder falar pra eles, tá ligado? Pô, Mago, eu participei de um reality, tá ligado? Só doido Pô, teve um então que entrou, durou três dias Tirou o pau pra fora, mandou eu sair do chuveiro Pô, foi uma das épocas que eu fiquei mais fibrado na minha vida, cara Mas é que nem tu falando, hein? Quando o cara sair daqui, o cara vai aproveitar mais daí, né? Pô, não, ele já tá no ritmo Não vai querer parar Mas tu tá cada vez mais seco, velho Tipo, de pele, tá trincado Não tô comendo besteira, cara Lá na rua eu só como besteira à noite Bebo pra caralho Tava tomando cerveja pelo menos todo dia Aí quando eu não tomava cerveja, eu tomava uísque Quando eu não tomava uísque, eu tomava vinho Tu deve tá com uns 8, 7% Ah, até o final aqui Mas vai ficar louco Depois eu vou sair daqui e continuar treinando Um vaso de latador só pras veias Pra ficar mais sacra Cara, o sacra tem veia na perna, né, mano? Mas é isso É que a pele dele, né, cara? Mas por quê? Quarenta anos sem comer doce, né, cara? O que ele come de gordura Transforma em energia O metabolismo dele deve ser Deve ter um motor de 700 cavalos ali dentro Eu achava o shape dele irado, né? Irado Saudade do negão, cara Eu lembro dele todo dia, sabia? Então a Nath falou Pô, cara Não sei como é que você é, tal Eu sei que é amigo de um cara desse, tal Eu falei, é real Eu falei, cara Eu conheço o saco há muito tempo E a gente tem muito amigo em comum Mas a gente nunca se ligou assim E aí, vamos pra Nath eu e você hoje Ou tal A gente saia pra dar rolê de moto Quando se trombava E tal Gosto dele pra caralho Nunca Já vi ele estourar Mas estourar Sempre dentro da razão Os caras que tentavam passar a perna nele Não pagar ele Aí o negão colava na banca lá Falando, irmão Vim receber E vem receber E acabou Eu só saio daqui com o meu dinheiro Então Eu nunca vi ele estourar assim Com mulher De meter a boca em mulher e tal Ah, cara Eu Tipo Por mais que eles não gostavam do saco Eles sabiam Que eu gosto, tá ligado Que eu gostava Daí Eles sempre tiravam a mão da comida Ah, não vai Não sei o que O teu amigo Eu falava Cara Daí Quando ele saiu A galera comemorou Fiquei puto, tá ligado Daí Aí perguntou Tá bravo, entendeu Claro, porra Porque eu não estaria Engraçado O negão Gente boa Não, ninguém nem veio falar comigo Eu não fazia essas brincadeiras Sabia que eu conheci o cara Há muitos anos Cara Se ele tivesse medido um pouco As palavras Antes de falar Antes de ofender As mulheres Principalmente Ele não teria ido embora Teria ficado Não Pode estourar Pode falar tudo o que pensa Só que Substitui um pouco As palavras E sabe o que foi engraçado Antes de chamar Para sentar no banco Ele me chamou Para conversar comigo Ele falou Tipo Ele se ligou Que eu já estava fazendo Uma semaninha Que eu estava Brincando com a Nath E tal Ele me chamou de canto E falou para mim O coletinho Seguinte Olha só Tem um cara Gente boa Gurizão aí Preza As meninas Tudo para um negócio Pretinho Entendeu Cara Eu estou percebendo Que tu está ali Entendeu Vai de leve Vai de leve Vai na mãe No sapatinho Que nem tu estava antes Que tu vai legal Cara Entendeu Que tu querendo Dar um toque Para mim Tá ligado Não 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 Só que Mexeu um pouco Com a cabeça dele Também Cara O cara Tem 40 anos Lembrando E é daquele jeito Ali Como é que pode Não Se tu estiver Com nós Lá Fala Que o Claudião Tá Tem mulher Filho Já Tá mais na boa Assim Vai trombar O Claudio Negão Que é o Cara Também Que ele conhece Há 16 anos Sei lá Pra mais O Claudião É uma figura Já é diferente Desse O Claudião É muito mais Ligadão Assim Mas O Claudião Acho que é maior Que ele De altura Mais largão Cara Um sorriso Que parece Que tem 103 dentes Os dentes Perfeito Par 103 Sempre feliz Sempre numa vibe É assim Eu já não tenho Muito mais saco De ir pra teste Tem uns lugares De teste De vídeo Em São Paulo Tem uns 3 Assim Caralho Que você já fala Assim Caralho Eu vou passar Umas 2 3 horas Nessa porra Aí quando Eu chego Assim Que aí Eu vejo Sacra Vejo a galera Fala Pelo menos Vou passar Umas 2 horas Dando risada Falando O Claudião Ele tá sempre Falando Também conhece São Paulo Inteiro Sempre falando Tudo Noite Pega Joga Pra cima Te joga Pra cima É forte Nego É Porra Fazia Fisiculturismo Junto Com o Sacra Aquele Ainda tem Mais carcaça Não é tão Seco Mas tem Mais carcaça Moleque Imagina Galera Que já se conhecia Assim Fazendo desfile Daí você viaja Pra um pico Assim Fica 4 dias Com os Com os caras Tipo 15 homens 15 mulheres Os bichos Fazem muita merda Muita merda Muita merda Mas Pelado no corredor Saudade Lung Brother É esse brother Lá de balneário Rafa Leite Cara Esse bicho Se tivesse aqui Nego Ia dar muita risada Com ele É Cara É só falar merda O dia inteiro Vocês parecem Muito com ele Cara Um jeitão Assim Só que ele já tem 31 Também Assim Só fala merda Dá risada Peida alta Uma peida alta Do lado das mulheres Não tá nem aí Peida e dá risada Cara A risada dele É escrachadona Engraçada Esse ruga inteiro Aqui Parece um charpeco Moleque também Cara Não malha Não faz nada É fibrado Filha da puta Cara Sério Brana Só do surf Total Cara Eu malha Assim Uma vez por vez Trabalho de modelo Também É ele que tá Ele que me assumiu No meu estúdio Lá Ficar tocando Estúdio Espero O seu veado De teta Porque Bota um juízo Nessa tua porra Nessa tua cabeça Caralho Vai trabalhar Seu porra Deu encarnadão Que a gente Compra o equipamento Junto Não a parte De máquina Nem de lente Mas tocha De fotografia É muito caro Um pau e 600 Não dá pro cara Comprar quatro Daí eu compro uma Ele vai comprar outra A gente sempre Se empresta E lá no estúdio Como ele foi Trabalhar de modelo Na agência Eu já pedi ajuda Pra ele Tá encarnadão Ele fotografando Também Tá com o equipamento Falei Pô, irmão Não tiver nada Pra fazer no dia Cola aqui na agência Sempre tem modelo Lá o dia inteiro A gente fica montando Umas luzes diferentes Vamos ficar experimentando Né, brother Vamos ficar praticando Né, cara Ele tem o que A tua altura, assim? É Mesmo Mesmo no perfil Mesmo tudo Eu sou um pouquinho Maior que ele Ele é um pouquinho Mais seco Nas calças Quadril E tal A gente veste A mesma coisa Ele que faz a prova De roupa da CK Mande Um monte Eu que botei ele Pra fazer Oakley Eu que fazia Fiquei fazendo Oakley Uns dois anos E aí Porra Aí eu falo Caralho, e aí, moleque Você tá fazendo o que? Eu de bobeira No estúdio Querendo montar Umas luzes Ele abre Tô indo lá no parque Dar um rolê de skate Ó, caralho, moleque Porra Jura? É, não Vai Ele anda com o Martinho Dia inteiro Dia inteiro Dia inteiro Ele que é Que me apresentou o Martinho Não tô indo com o Martinho Lá da banda de skate São Bernardo Ah, tá É o seguinte Aí, moleque Porra, tá de bobeira Vamos montar umas luzes aqui Então, bro Tô aqui na praia Vim fazer um bate-volta É, porra, caralho 31 anos nessa porra Nessa cara, cara Toma vergonha Terça-feira Quarta-feira O engraçado é que o O Agus é pequenininho, né, brother O Agus é menor que eu, bicho Mais magro É mais magro Mas eu acho que é da mesma altura Não, é menor Tanto assim menor que eu É, né, não? É E o Martinho é mais compreendinho, né? O Martinho, eu acho que é um pouquinho maior que eu ainda Não, é da tua altura Acho que é da tua altura O Martinho, a última vez que eu vi O nome do meu aniversário Ele tá lá bem O Rafa ficou de cara Fez uma foto Foi com o Martinho pra praia Fez umas fotos do Martinho Aí saiu numa revista Dona assim, cara Nossa, as melhores revistas Saiu uma matéria do Martinho A rapaz dele inteira A foto Que o Rafa fez Ninguém não deu crédito Não botou o nome dele Todas as outras fotos Quando você vê que tem uma foto De alguém assim Tem o nome do fotógrafo Nossa Pensa num bicho Que ficou bravo Tchau 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 Tchau